E aí com o YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Bruno. Gente, é o seguinte, eu fiz um vídeo aí um tempo atrás ensinando como botar o nome e senha do Wi-Fi do Modes Excel, certo? Sendo que eu fiz a configuração pelo celular e eu não gostei muito pelo tamanho da tela, né? Teve pessoas que parece que não gostou, teve dificuldade aí de assimilar as letras, né? Dificuldade porque estava muito miúda. Então eu estou resolvendo fazer para vocês aí hoje essa configuração pelo computador, tá legal? Pelo PC. Então vamos lá, gente. Primeiro vocês vão abrir o navegador de vocês. Vão digitar aí o endereço IP do seu Modes, no caso Excel. Mas se caso você não tiver Excel, é semelhante, tá gente? Você tem que digitar aí o IP, eu diria esse IP do Modes, que no meu caso, que é o Excel, é 198.162.1.1. Aí dá um Enter. Vou dizer errado aqui, perdão, pera aí. 192.168.1.1. Aí vocês vão botar o usuário e senha, é o admin e senha do seu Modes. O da Zick Cell, ele fica no verso do próprio Modes, tá? Esse usuário e senha. Vocês vão ter que botar a senha igual está lá. Se não me engano, tem letras maiúsculas e minúsculas e também tem número. Tem que botar a idêntica que está lá, que você vai conseguir acessar aí a configuração do seu Modes. Se você tiver outro Modes, provavelmente também fica no verso do Modes, tá gente? Clique em fazer login. Bom, estamos no menu dos Excel. Agora, vocês vão vir aqui na interface. Clique em wireless. Aqui embaixo, ó. SSD é o teu nome de seu Wi-Fi. Tá? Você bota o nome que vocês queiram aí, tá? Aqui é o tipo de autenticação. Eu boto sempre esse aqui que vocês estão vendo aqui. O último. E a criptografia. Eu ponho esses dois aqui pra ter uma segurança melhor. E a senha, tu bota a senha de vocês aí. No mínimo, são oito dígitos, tá legal? Máximo, sessenta e três. Acabou de botar o nome. E a senha de seu Wi-Fi? Você vê aqui embaixo. Clique em salvar. Lá em cima, clique em OK. Vai carregá-la no cantinho. Esquerda, lá. Superior esquerda. Pronto. Já tá salvo aí. O seu nome de Wi-Fi e a sua senha. Tá legal, galera? Então é isso aí. Quem gostou aí, deixe seu like, tá? Deixe o comentário e se inscreva no canal, galera. Então é isso aí. Valeu. Tchau.